A gente bota pra samba na hora Assim, assim, só pra quem tem flow, hein Já assistiu, tá dando onda, meu mano, eu vou falando Sua casa tem um João, mas nunca teve um frango Tá ligado, mano? E eu vou sem dó Frango na sua casa e a cutícula da sua avó Pega a visão no improvisado Tu pega um rato atropelado e fala que é frango empanado Tá ligado, mano? Tranquilão Almoço na sua casa é macumba com feijão Macumba com feijão no improvisado E você que é o João Frango vai sair todo depenado Porque esse cara acha que é bom aqui na Rocinha Na verdade, tu não é frango, tu não passa de uma galinha Então vou te matar como se eu fosse o Zé Pequeno Então vou te matar com o seu próprio veneno Não tem como gastar, sinceramente, vai se fuder Na minha blusa marginal, igualzinho ao Pequeno Sai depenado, vai tomar no cu Sua mãe que depena frango pra fazer oferenda pra Exu Tá ligado, mano? A rima é rara Nem vem com papo de macumba falar que é filho de Dandara Nada a ver, eu não sou filho de Dandara Tu vai se fuder, tu acha que é bom Mas tu vai morrer no R.A.P. Porque tu acha que é bom na arte de improvisar Eu sou filho de Nanã e te botei pra Naná Na... Que mania botou pra Naná Sua prima veio aqui, eu botei ela pra mamar Cê tá ligado, mano? Que nóis pira Comi sua prima e ela começou a rodar igual Pomba Gira Igual Pomba Gira porque você não tem escolta Ela não veio te mamar depois e ela voltou na volta E esse cara é muito fraco, espero que arda Tu tá achando que tá bonito, parece minha piroca com mostarda Pô, tá ligado que eu sou fã de malagueta E você com essa durega igual minha piroca com camisinha preta Tranquilão, parece até minha piroca com camisinha sabor carvão Esse cara é uma lesse, na verdade ele só late Então eu vou comer o teu cu com sabor de chocolate Tu acha que é bom? Menor, tu se fudeu Tu tentou na pederachinha e mesmo assim você perdeu Tu vira o beat Hã, facilmente eu me acostumo Você acha que isso é bom Só que sinceramente, meu mano, eu sempre me abrumo Hã, eu saí do lixo Hã, triplando sempre o luto Eu rimava pra 5 pessoas rimando no tanque e eu já tô no lucro Então agora eu venho pra prosperar Venho pra rimar e mandar a AP Essa é a vantagem de tu rimar contra o menor que já não tem mais nada pra perder Essa é a vantagem significativa Por isso que agora eu rimo na batida Isso pra você é só uma gastação Isso tá aqui pra mim, é virada de vida Caralho meu garoto Puta que pariu, você quer levar minha blusa? O seu pai te abandonou, foi pra China Vacilou, perdeu 5 dedos na Yakuza Papo é reto, mano, na moral Vem comigo, você sabe agora que eu vou sem caô Cê falou de cuco, sabor de chocolate Seu furigo parece uma serenata de amor Pega a visão, meu mano, na moral Você tá ligado agora que eu vou no semblante Já que o papo é bombom, o grelo da sua irmã é duro igual um crocante Tá ligado, mano, na moral Vem comigo, sabe que esse é o regime, eu vou falar E seu avô apanhou pra capitão Nelson no regime militar Ah, sem Nelson no regime militar Esse cara é fraco e não tem flow Ele quer falar de bombom, mas não tem tom Você fica com o cacau, João Vega que dá show Você falou que meu pai perdeu 5 dedos, nem acusa Na verdade você é escroto O meu pai perdeu 5 dedos Foi Jesus dando uma lição pra ele nunca aprender a plantar dedo pros outros Ah, tá ligado, mano, é bombom, sabe que eu vou falar Existe aquela maca, ferreiro roxê Sua prima sentou no ferro, a xereca dela foi rachar Ah, cê tá ligado, meu parceiro, na moral Sabe que eu faço no instrumental Vou falar pra tu, tá rimando ideologia Mas ideologia é meu peri É, mas cada um tem estilo E sinceramente você se fudeu Você pode tentar apelar Cê fica em casa decorando, só que estilo Eu não vou mudar o meu Esse cara sempre fala de pederagia Quando tá rimando aqui no instrumental Por isso eu nunca te vi no estadual Porque além de ser virgem de sexo, você é virgem mental Tá ligado, meu parceiro, na moral Sabe que é o indivíduo Já você não é virgem mental Por causa que seu pai enfiou o pau no seu ouvido Tá ligado, mano, na moral Pega a visão que eu vou além Foda-se que eu não fui pro estadual Essa porra não vai mudar a vida de ninguém Ah, não vai mudar a vida de ninguém Na verdade esse cara não sente na pele Então fala se não mudou a vida de ninguém Vai perguntar isso pro meu parceiro WL O nacional não vai mudar a vida de ninguém É sério que essa merda aqui acha que é MC O Orochi foi o primeiro campeão nacional Se ele não tivesse rimado, você nem estava tui Vem, 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 vem Puta que pariu, meu mano, na moral Pega a visão, você sabe que é papo escroto Fala de Orochi, é daqui de São Gonçalo Você é lá do Rio, então para de gozar com o pau dos outros Porra, bagulho é doido, meu parceiro Pega a visão, sabe que tu tá iludido O WL vai pro nacional, vai perder na primeira fase E ainda vai continuar fodido É isso aí, pô Outro mundo fez a mesma cara A galera ficou meio impactada, né Barulho, quem gostou mais da rima do João Vega? Pensando de uma forma diferente, mão pra cima e barulho Pequê Tá certo João Vega classificado para a próxima fase